Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, tô ensinando aqui pra vocês um vlogzinho, né? Hoje é sábado. Eu vou mostrar aí pra vocês um pouquinho do nosso final de semana, né? Eu sei que vocês adoram vlogzinho. E se vocês gostam, gente, por favor, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo fixado aqui nos topos dos comentários, tá bom? Estamos com 25 mil inscritos, gente. Se Deus quiser, já já a gente bate essa meta. Então, você que não é inscrito, por favor, se inscreva e não saia desse vídeo sem deixar o like, tá bom, gente? O like ajuda muito na divulgação do canal e do vídeo também, tá bom? Então, é isso. Deixem aí, gente, também nos comentários sugestões de vídeos pra gente gravar pra vocês, tá bom? Eu gosto de iniciar o vídeo com o Davizinho, né, gente? Mas ele tá ali comendo, ele não vendo nem a pau. Vou mostrar já já ele pra vocês. Acabei de lavar meu cabelo. Nossa, tô calma, leve, gente. Meu cabelo tava sujo, 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 muito sujo. Aí a gente tá tomando café aqui, já vou mostrar pra vocês. Olha quem tá comendo pão de queijo. Ô, filho, ei. Ih, não quero nem saber. Dá bom dia pra suas titias e pro seu titio, amor. Ó, gente, meu esposo assou aqui uns pãozinhos de queijo. Aí tem uma bolachinha, requeijão, manteiga e um cafezinho, gente, que não pode faltar, né? Aí eu vou tomar o meu café aqui pra cuidar do meu cabelo, gente, né? Que eu vou secar e vou fazer chapinha. Né, amor? Tá escuro, né, gente, a imagem assim? Não é porque aqui a minha... Tá escuro hoje, o dia tá nublado, tá vendo? Aí depois do que eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá? Voltei. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your hope show is captivating me. But don't think that I can see right through that disguise. Voltei e agora, gente, eu vou fazer uma makezinha, né? Prender meu cabelo aqui. Nesse meio tempo, vocês viram aí meu esposo fazendo chapinha no meu cabelo, né? Depois ele fez minha sobrancelha, gente, que tava uma mata eterna. Aí a gente... Eu ajeitei aqui a cama, o bens, porque a casa, gente, tá toda limpa. Graças a Deus, esse ontem, que foi sexto e feriado, né? A gente arrumou toda a casa. Aí eu só dei uma organizadinha aqui na cama, né? E aí, se eu ficar olhando pra cá, gente, é porque eu tô gravando com a cumbra frontal. Aí a pessoa fica só olhando, né? Automático. Que eu ia gravar com a traseira, mas é ruim pra ficar me vendo, né? É, às vezes desfoca e fica o vídeo desfocado pra vocês. Aí eu prefiro gravar vídeo de maquiagem assim frontal, porque daí eu tô me vendo certinho aqui, né? Focado. Fazer uma make, gente. E primeiro eu vou passar um tônico no rosto, esse aqui, né? Que eu já tinha lavado o rosto quando eu tomei banho, né? Mas... Vamos passar de novo. Minha sobrancelha, gente, eu já dei uma coisadinha nela, tá vendo? Porque... Tentei deixar ela um pouquinho mais escura pra eu me acostumar com ela assim, gente. Porque como ela é muito clarinha e falhada, aí às vezes quando eu passo esse negócio aqui, né? Aí dá muita diferença, sabe? Porque ela é muito clarinha, aí eu decidi já no dia a dia mesmo. Lógico que não vou fazer todo dia, né? Mas quando eu for retocar ela, deixa ela um pouco mais escurinha, que eu gostei. O que vocês acham dela mais escurinha assim? Até que pelo tempo que eu lavei o rosto, né? Saiu um pouco ainda, vou dar uma retocadinha. Aí eu tô gostando dela um pouco mais escurinha assim. Porque às vezes quando eu faço, eu faço bem clarinha e ainda dá muita diferença, né? Ignora os barulhos aí, gente. Porque aqui na frente da minha casa é a rua, né? Obviamente. Mas porque a janela... Não, mas tá fechada a janela. E também tem um ponto de homem, gente, aqui. Aí se vocês verem muito barulho aí... E porque essa janelinha tá aberta. Porque o calor... A gente acordou, tá nublado. Quando dá fé, fica calor quente, quenturão. Eu nem ia gravar maquiando, gente. Mas vocês pedem tanto, né? Pra gravar maquiando que vocês gostaram. Pra eu gravar mais. Só que nem é um se arrumar comigo. Mas é um vroga aí. Eu vou botar logo o arrumar comigo, né? Tudo junto e misturado. Já passei o tônico aqui no rosto. E agora... Vou... Esperar secar, né? Primeiro. Passar o protetor. Protetorzinho, né? Porque eu vou sair no sol. E se eu ficar olhando pra lá, é porque tem um espelho também ali. Pro dia, deu uma secada aqui. Agora eu vou passar o protetor. Eu sou muito de passar protetor. Gente, vocês passam protetor? Eu passo todo dia. Às vezes até quando eu tô em casa. Porque hidrata super a pele, né? E todo dia eu passo protetor. De vez em nunca é que eu não passo. Mas sempre... Tô passando. Principalmente quando eu saio na rua e nesse sol quente. Deus o livre, né? Às vezes eu faço uma cara esquisita, né, gente? Mas... Eu não consigo me maquiar sem fazer... Passar branche, principalmente. Pode que todos vocês fazem careta, né? Mas depois quando eu vou editar o vídeo, eu dou tanta risada. Acontece. Só não passar aqui no olho, né? Aqui eu não passo, não. Não sei se é necessário, mas eu não passo, não. Porque às vezes, tipo... Quando... Principalmente quando tá muito quente, né? Aí vai escorrendo suor. Aí eu... Pega no meu olho. Eu já passei um pouquinho no zói. Esse produto é bem hidratante. Eu gosto. É da Avon. Nem mostrei pra vocês, né? Esse aqui, gente, da Avon. Pronto. Agora eu vou esperar dar uma secada aqui, mas... A mão da pessoa fica toda preguenta, velho. E vou passar esse negócio aqui. Magic Fix. Vou passar esse Magic Fix aqui. Misericórdia. Quando dá fé, o quebra é frio. Passar um tiquinho aqui, né? Porque ele é bom pra grudar mais a maquiagem, né? Aí demora mais. Vou começar com... É... Pra encher minha sobrancelha. Eu sempre faço a pele primeiro, mas acho que eu vou começar agora pela sobrancelha primeiro, né? Eu sempre usava essa corzinha aqui, dessa paleta, tá vendo? Tá até acabadinha a bichinha. Aí eu comprei essa caneta, né? Aí como a caneta já tá meio falhando, ela já tá começando a secar. Aí não tá preenchendo tanto, tá vendo? Não, que tem umas partezinhas assim que ela vai saindo. Aí eu vou usar essa daqui também. Mais aqui. Aí no começo eu uso só a caneta. E pra cá. Também vi uma YouTube que eu sigo, que ela foi a primeira sobrancelha. Ela falou que é a melhor. E realmente eu achei que dá diferença, né? Só o corretivo que eu não tenho. Corretivo mesmo. Eu tenho essa paleta aqui. Que eu raramente uso ela. Usar mais antes, né? Quando eu maquiava, fazia pras fiestas. Ó, eu tenho essa aqui. Mas eu não sei usar direito as cores, não. Vum. Vou logo falando. Aí eu acho que eu vou misturar esse tom de... Mais claro com a minha base. Que é o que a mulher que eu vejo faz. Esse tom aqui, eu acho. Com a minha base, sabe? Pra preencher. Que dá destaque, né? Preencher a sobrancelha. É difícil. Eu nunca preencho com o contorno assim dos lados. Mas bora lá. Bora começar. Eu vou usar todas as coisas. Eu vou mostrar uma aqui pra vocês, né? Vocês pedem muito pra eu mostrar uma maquiagem. Uma make mais, né? Produzida. Mas é porque ela mostrou, gente. Não sei muito bem, não. Vum. Bora lá. Como já tá mais, né? Meio caminho andado. Eu acho que vai ser mais fácil. Vou usar esse pincel aqui. Nossa. Tinha usado ela pra... Passar alguma sombra. Acredita? Aí ele tá todo podre de sombra. Tem que limpar aqui. Tenho que largar mais o pincel. Mas quem disse que eu lavo? Ai, meu Deus. Eu preciso lavar porque tá tudo é sujo. Tá aqui. Vou usar esse meu dito. Porque aquele lá tá melado de batom. Pronto. Pronto. Bora cuidar. Porque eu sempre vou pros cantos é atrasado, né? Vou não. Minha gente toda atrasada. Não pode esquecer de beber água, viu? Faz muito bem pra pele, pros cabelos, pras unhas, pra tudo. Bora lá. Aí eu vou dar uma aceleradinha nessa parte. Porque eu vou ficar bem de pertinho assim, né? Senão vai apagar, sai tudo. Começar com isso aqui. E agora o negócio de pentear fica assim. Pronto. Bora lá. Primeiro pentear. Bom que já tá meio coisadinha. Aí eu melo, gente. Eu tinha comprado essa daqui, ó. Só que o tom não é muito... Tipo o tom pra quem é ruivo, não sabe? Porque tem que ser com fundo cinza que nem essa. Tá vendo que é diferente? Tem que ser esse fundo aqui pra minha pele, né? Aí eu nem uso isso aqui, ó. Uso como sombra. Vou passar o pincel nesse preguinete aqui, ó. Tipo uma pastinha. Penso. Penso eu. Tirar o excesso. Não vai ficar toda branca minha sobrancelha. E vou pegar isso. Pra dar uma preenchida, entende? Só que nesse espelho eu não consigo nunca, não. Vou pegar um espelho miudinho assim, ó. Tá todo meu lado também, misericórdia. Agora o corretivo. Que eu vou misturar com a base, né? Um pouquinho de base. Aí eu vou misturar aqui dentro, minha irmã. Bom, a base que eu usei é essa daqui, ó. A Soft Matte da Ruby Rose. Ótima. Eu usei já a da Tracto. Também é muito boa. Aí eu vou fazer uma misturinha aqui. Misericórdia. Vou ter um litro. E vou pegar esse, um pouquinho desse corretivo aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Que é um tom a menos que a base. Mas não sei como é que eu vou botar. Ah. Aí eu pego com o pincel esse. E faço a mistura lá. Faço a mistura aqui. O que sobrar eu passo. Uso como corretivo mesmo, né? Esse restinho aqui eu já boto aqui nas olheiras, ó. É. Aqui. Uma coisa que eu tenho que aprender a fazer é contorno, minha gente. Que eu acho lindo, ó. Acho que é assim. Mas depois vai ficar melhor aqui, né? E bora pra sobrancelha. E vou passar aqui, ó. Bem certinho. Tem que ter fé em Deus, gente, nessa hora. Porque tem que ser bem certinho. Senão acaba com a sobrancelha, gente, né? Pronto. Ficou uma bagaceira, né? Mas quando a pessoa esfumar, fica melhor, minha. Vou esfumar tudo. Aí eu vou passar logo esse negócio marrom aqui. Com outro pincel. Eu vou só limpar esse. Agora o contorno. Que eu passo com esse mesmo pincel de blush. Eu passo contorno. Que o contorno é esse aqui, ó. Que eu já mostrei pra vocês várias vezes. É da O2O. Que vocês me perguntam onde eu comprei. Na internet pelo Aliexpress. Essa hora que é a careta, né, gente? Mas eu não consigo passar o negócio aqui sem fazer. Uma bela espinha aqui, né? Que só aparece quando a gente vai sair. Estamos todos prontos, né, ó. Ajeitei a maquiagem. Coloquei o meu reloginho. Meu colarzinho, né? Que eu fiz com o meu leite. Ignora essa zona, né, gente? Porque... E o espelho não dá pra mostrar inteira. Aí se dá. Coloquei essa roupa aqui. Esse bó. Essa calça. Essa sandalinha, né? Da vizinha. Da vizinha. Só fica segurando ali, gente. Ele vai de motinha, né? Porque como é um pouco distante. A gente vai a pé. Aí é melhor levar ele lá aqui, ó. Coloquei essa sandalinha nele. Essa calça. Essa brusinha super linda, né, filho? Você é muito linda. Dá um sorriso pra sua titia. É, amor? É isso, mozão. Também se ajeitou. Vai de chilelo mesmo. Colocou esse short super estiloso. Essa brusa de sempre. Colocou o reloginho dele também. E o boné. Voltei, minha gente, né? Finalmente. Hoje já é domingo. Ontem eu nem gravei mais nada pra vocês, né? Mostrei só um pouquinho da decoração. Não mostrei mais coisa lá. Porque também tava tocando música, né? De aquelas musiquinhas que eu mostrei lá na televisão. E aí depois a gente veio e foi lá na casa do... Pra casa do tio do meu esposo. Ficou lá até bem tarde, bem tarde. E hoje a gente acordou tarde. Era mais de 11 horas quando a gente acordou. Porque esse final de semana inteira a gente só acordou cedo. Por causa de Davi, né? Que ele acordou... Ele... Depois das 7h30 ele já acordava. Aí hoje ele acordou tarde. Então a gente acordou junto com ele. Na verdade ele acordou a gente, né? Aí meu esposo tá lá dando banho de Davi agora. E eu vou mostrando um pouco pra vocês, gente. Eu não gravei antes. Eu não gravei... Hoje de manhã a gente acordou tarde. Tomou banho e foi pra casa da minha sogra. E ficou lá, gente. Até dormimos lá. Tiramos o cochilinho lá no colchão. Na cama que tem na sala. Eu e Davi. E agora a gente chegou em casa. Só que eu não mostrei nada antes. Porque tava tocando uma música, gente. Eu até postei lá nos stories. Porque eu tava querendo gravar o Papo Calcinha já, né? Aproveitar. Que vocês tão me cobrando muito. E... Aí eu já vou gravar agora. Porque a música acabou. Vou gravar o Papo Calcinha pra vocês. E depois eu dou continuidade nesse vídeo, né? Pra poder finalizar o vídeo. Né? Do nosso sábado. E do nosso domingo meio picotado. De uma parte e outra parte e outra partinha. Mas é isso, né, gente? Vou gravar aqui pra vocês. Que eu também tô ansiosa pra gravar esse vídeo, né? Que vocês tão muito ansiosos pra eu postar logo no YouTube. Voltei de novo. Na carona lá, o pai do Davi deu um banho nele. Eu fiz uma make básica. Tá vendo? Eu passei só um rímel. Um pouquinho de base. E gravei o vídeo. Graças a Deus o som parou. É... Eu não sei se eu comentei com vocês. Que eu tava querendo gravar o vídeo do Papo Calcinha. E gravar esse aqui também. Só que a maior parte do dia O vizinho tava com sono aqui na frente de casa. Aí não tem como gravar, senão dá direito autoral, né? Aí eu gravei. Meu esposo foi lá pra casa Da minha sogra. Com o Davi. E eu gravei. E o celular descarregou. Aí eu coloquei o celular pra carregar. E agora carregou. Eu já peguei pra... Continuar esse vlog, né, gente? Tô aqui dobrando roupa. O vizinho tá aqui, ó. Gente, ele tá super carente. Super carente. E uma seguidora minha falou que é o medo do abandono. Que geralmente eles têm isso. Depois do sexto mês. Ele não fica sozinho. Aí só fica com alguém assim perto dele, sabe? Tá difícil, né? Porque... Qualquer coisa que a pessoa sai, ele começa a chorar. Tô dobrando uns roupa aqui. Pra finalizar o vlog. Porque durante a madrugada, depois que eu finalizar o vídeo, eu tenho que editar. Porque eu tenho três vídeos pra editar, minha gente. Vim finalizar o vídeo pra vocês, pessoal. Drobei aquele monte de roupa. Acho que eu nem mostrei pra vocês, né? O tanto de roupa que tinha. Mas era bastante. Aproveitei e já organizei o guarda-roupa. Que tinha umas partes de roupa desorganizada. O pai do Davi deu outro banho nele. Que ele tava super chatinho, gente. Irritado. Mesmo sendo um pouco tarde, quando ele tá muito irritado, assim, querendo banho. Aí a gente dá banho nele, né? Aí ele tomou outro banho. Eu dei mama pra ele. E ele dormiu. E eu falei, ah, tomei meu banho. Lavei meu rosto. Que tava precisando, né? Tava com maquiagem. Quando eu dormo com maquiagem, meu rostinho enche de espinha, gente. Aí eu lavei o rosto. Tomei banho. E é isso. Tô meio cansada. Tô de cabeça. Só queria dormir, gente. Mas eu tenho que editar vídeo. Que eu queria postar. Eu quero postar o vídeo amanhã, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal. E ativem o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram. Tô falando baixo porque Davi tá dormindo, né? Eu sempre deixo o Instagram fixado no topo dos comentários, tá bom? Então vão lá seguir a gente. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 25 mil inscritos aqui no YouTube. Se Deus quiser, já já a gente consegue. Então compartilha aí com as pessoas que vocês acham. Que também vão gostar da gente, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.